Senhor, nós pedimos que o Senhor faça uma grande libertação para o povo que mora lá, Senhor. Senhor, traga proteção e também traga mantimentos. Senhor, nós oramos pelos seus filhos. Nossos irmãos, nossas irmãs, Senhor, eles estão se escondendo e correndo e com fome. Senhor, faça que o inimigo deles, Senhor, que serem cordas da vida deles, Pai. Senhor, você prometeu na sua palavra que você sempre terá um vítima em todos os lugares. Senhor, na sua palavra, o Senhor disse que sempre estaria um, Deus. Sempre estaria em algum alívio, Deus. Traga a mim, Deus, as outras pessoas. Seria sempre um testemunho ali. Eu te peço agora para que o Senhor possa cobrir a vida dessa pessoa lá, Deus. Desse testemunha do Seu nome. Em que o país do Afeganistão. Senhor, faça com que o Seu nome não seja tirado de lá, Pai. Traga um afivamento naquele lugar. Traga um mover do Seu Espírito. Faça com que o poder do Espírito Santo esteja sobre aquelas pessoas. Faça com que a convicção verdadeira sobre quem é o inimigo deles caia sobre eles, Senhor. Senhor, faça com que eles sintam o poder do Senhor Jesus através das pessoas, Senhor Jesus. Faça com que eles possam se virar e se voltar para Jesus. ou seja, traga as pessoas para fora desse sistema horrível. Que estão contra e querendo matar o Seu povo, Deus. Faça com que eles caiam em seus joelhos. E que faça com que eles digam que o Seu Deus é o Deus. O Seu Deus é o Deus, o Deus Santo Poderoso. Raise them for witness. Senhor, Senhor Jesus, erga, Senhor Jesus, não esquecemos o Deus do Seu nome. Amém, irmãs. Senhor, Senhor Jesus, uma voz verdadeira. E a que eles tezá, peganistão, Senhor Jesus. O ouve a oração das pessoas que estão orando pelo ar, peganistão, agora sim. A que eles tez, peganistão, agora sim. O ouve a oração das pessoas que estão orando pelo ar. O Senhor, faça com que todo o seu poder, o seu poder maravilhoso. A que eles tez, peganistão, agora sim. O Senhor, faça com que todo o seu poder, o seu poder maravilhoso. Sobre isso. Aleluia! Let the gospel Jesus be lifted up. Faça com que o evangelho de Deus se levante e se ergue. Aleluia! Let the gospel Jesus be lifted up. Faça com que o evangelho de Jesus se levante. Aleluia! Yes! Let the gospel Jesus be lifted up in a canister. Faça com que o seu nome seja levantado e louvado com a pergadistão. Aleluia! Amém!